Começa a Smart City Expo Curitiba. O evento deve receber 15 mil visitantes. Estado anuncia pacote de ações voltado para a valorização e proteção das mulheres. No Dia Mundial da Água, o Instituto Água e Terra celebrou a data plantando cerca de 18 mil mudas de árvores nativas em nascentes de rios do Paraná. Começou a vacinação contra a Mokenpox para a população mais vulnerável em Curitiba. Especialista dá dicas para manter a imunidade durante o outono. E ainda, a Universidade Estadual de Londrina lança a campanha contra o racismo. Isso e muito mais você vê a partir de agora. Fique com a gente, fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Começou hoje na capital o maior evento de cidades inteligentes do mundo. É a quarta edição do Smart City Expo Curitiba, que reúne instituições públicas e privadas para discutir o que há de mais moderno em sustentabilidade urbana. Organizado pelo iCities e chancelado pela Fira de Barcelona, o Smart City Expo Curitiba é uma versão brasileira do principal evento sobre cidades inteligentes do mundo. Além das conferências com especialistas, a feira apresenta soluções inovadoras em mobilidade urbana e sustentável. A Arena Versa Verso vai trazer um pouco de uma visão de como uma pessoa entra numa experiência imersiva olhando a cidade de Curitiba, o bairro Cachimba, o antes e o depois. E a gente também está tendo lá fora a feira, o Tomorrow Mobility, que é também uma feira da Fira Barcelona, que é a mobilidade do amanhã, que traz toda a questão da eletromobilidade. Então tem veículos elétricos, tem até um ônibus a gás, então formas alternativas de transporte que são mais sustentáveis, que se poluem menos no meio ambiente. Se ha convertido de verdade en el evento de cidades inteligentes más importante de Brasil. Poluição, trânsito, segurança são algumas das preocupações que as cidades convivem diariamente. Para responder a esses desafios, as cidades devem incorporar soluções inteligentes e aperfeiçoar essas áreas. A Smart City Expo Curitiba tem esse objetivo, apresentar ideias para melhorar a vida das pessoas através da inovação. Esse evento é importante para mostrar para os gestores públicos no Brasil inteiro, as soluções estão sendo implantadas para melhorar a vida das pessoas, basicamente. Soluções relacionadas à mobilidade, à saúde, segurança, educação. O próprio governo, a própria gestão das cidades, as prefeituras, tem que ser mais inteligentes, tem que economizar mais dinheiro, tem que sobrar mais dinheiro, arrecadar mais, para poder entregar para a população mais serviços. Então esse evento traz empresas do Brasil, traz startups e traz outras prefeituras também, expondo as suas soluções, expondo projetos que essas cidades também têm. No ano passado, a prefeitura de Curitiba participou da edição internacional em Barcelona, na Espanha. Durante a exposição, a capital paranaense foi considerada uma das seis cidades mais inteligentes do mundo. A inovação só vale se se transforma em processo social. No momento em que eu faço uma pirâmide solar para que a energia consumida pelo poder público seja gratuita, eu estou multiplicando o acesso do povo ao processo social mais justo. Existe uma coisa chamada justiça climática. Quem é mais pobre é quem sofre mais com o aquecimento global. Então nós somos uma cidade interessada na justiça climática. A notícia que Curitiba quer dar ao mundo, poluir é imoral, poluir é imoral. Por isso nós precisamos desaquecer o mundo e trabalhar cada vez mais em energias limpas. Com mais de 150 palestrantes de 100 países, a Smart City Expo Curitiba faz parte das celebrações do aniversário de 330 anos da capital. A expectativa para a edição 2023 é receber mais de 15 mil visitantes nos três dias de evento. Nós recebemos há poucos dias atrás o reconhecimento mundial das 100 cidades mais inteligentes do mundo. Três estão na América Latina e as três estão no Paraná. Curitiba é uma delas, Ponta Grossa é uma delas e a cidade de Açaí que fica na região de Londrina. Então para nós é um motivo de muita alegria. Isso demonstra a capacidade de inovação, a visão moderna dos nossos municípios do estado do Paraná. O Paraná que é hoje considerado o estado mais sustentável do Brasil, reconhecido inclusive pela OCDE como referência para o mundo. E durante o Smart City, a Prefeitura da capital lançou uma nova ferramenta para facilitar a vida dos moradores. É o cartão Curitiba que agiliza o acesso a 600 serviços da Prefeitura. É um cartão digital que dá acesso a todos os serviços da Prefeitura. Com QR Code para cada pessoa, nós podemos ver desde os alvarás até pegar os faróis do saber, os livros nos faróis do saber, até comprar ingressos para os teatros, até comprar mercadorias no armazém da família, até andar de ônibus com uma tarifa social. Isso vai nos possibilitar criar uma nova realidade de inovação em Curitiba como processo social. Agora não posso mais andar sem o meu celular, porque eu existo aqui dentro também. Para acessar o novo cartão, é só entrar no Curitiba app disponível para download nos aplicativos de compra dos celulares. O Paraná manteve a liderança no ranking de contratação de mulheres entre os estados do sul do país, de acordo com o último levantamento divulgado pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Os dados mostram que o Paraná terminou janeiro com 61.826 mulheres contratadas com carteira assinada, um aumento de mais de 35% na comparação com o mês anterior. Mulheres por um Paraná sem violência é um pacote de ações que foi anunciado ontem no encontro das primeiras damas aqui em Curitiba, voltado para a valorização e para a proteção das mulheres. A iniciativa do governo do estado de criar novos canais de atendimento ao público feminino vai dar suporte às servidoras e trabalhadoras terceirizadas e estimula a formação de lideranças. O governador Ratinho Júnior busca criar um ambiente sadio para que as funcionárias públicas possam desempenhar seu trabalho com tranquilidade e livre de assédios. Nós estamos trabalhando junto com o governador para que a gente possa, no ambiente de trabalho do governo do âmbito estadual, também fazer uma proposta para que essas medidas possam dar cobertura de proteção para todas as servidoras estaduais, sejam elas efetivas, comissionadas ou terceirizadas. Seguramente isso vai alcançar mais de 80 mil mulheres paranaenses e a nossa expectativa é que, hoje, estando aqui junto com as maiores personalidades municipais, femininas, as primeiras damas, elas possam se inspirar no governo do estado e levar essas medidas para os seus municípios, porque daí nós vamos estar falando num universo de aproximadamente 500 mil mulheres trabalhadoras do serviço público que a gente quer, justamente, começar dentro de casa, para daí levar essas medidas também para a iniciativa privada e fazer parte de toda essa mudança que a gente precisa construir no dia a dia das mulheres paranaenses. A primeira-dama, Luciana Saito Massa, ressaltou a importância de reunir mulheres de todo o estado para reforçar projetos e ações, melhorando a qualidade de vida da população. Esse encontro tem exatamente esse propósito, estreitar os laços, né, para que a gente fortaleça as políticas públicas e, ao mesmo tempo, atender as necessidades, as necessidades que sejam daquela população local. Nós estamos lançando o canal da Ouvidoria da Mulher. É uma estrutura toda independente para receber demandas e atendimentos de todas as servidoras do estado do Paraná em casos de cometimento de alguma irregularidade no ambiente de trabalho. Nós, inclusive, estabelecemos um fluxo de trabalho para que esses atendimentos tenham prioridade dentro da Controladoria Geral do Estado e, identificadas as irregularidades e comprovadas essas irregularidades, medidas administrativas serão tomadas pelo governo do estado em relação a todos os assediadores ou aqueles cometedores de alguma irregularidade em relação às servidoras mulheres do estado do Paraná. Durante o evento, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou a lei que cria o Fundo dos Direitos da Mulher. Aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná, o fundo será administrado pela Secretaria Estadual da Mulher e Igualdade Racial. A Assembleia Legislativa, através da sua mesa executiva, vai liberar para o Fundo Estadual da Mulher um valor de 2 milhões de reais, que é recursos oriundos das devoluções da economia do poder legislativo. O estado também vai colocar mais 2 milhões de reais e, automaticamente, já começa com um investimento robusto para que a secretária Leandre, com a sua equipe, possa implementar as políticas públicas para as mulheres. Um investimento que vai acontecer para, justamente, implementar algumas políticas públicas, aquelas que já estavam acontecendo no estado, mas também potencializar outras que agora passam a surgir. E, além disso, também todo um código de conduta para os servidores e servidoras do estado, justamente criando essa proteção, em especial, claro, para as mulheres, no sentido da questão do assédio moral, dentro do trabalho, tudo isso, justamente criando um ambiente mais saudável. Eficiência no tratamento de esgoto da Sanepar melhora a qualidade dos rios no Paraná. Em muitos sistemas, a carga orgânica do efluente é tão baixa que ajuda o rio a depurar outros poluentes. A Sanepar atende 79% da população do estado com coleta de esgoto e trata 100% dele em 261 estações. O esgoto é coletado em mais de 40 mil quilômetros de rede. Em 2022, o volume tratado somou 390 bilhões de litros. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere essa e outras informações de destaque no Paraná. Hoje, no Dia Mundial da Água, o Instituto Água e Terra celebrou a data plantando cerca de 18 mil mudas de árvores nativas em nascentes de rios do Paraná. Todas as mudas que vão ajudar na recuperação dos rios são dos viveiros mantidos pelo IAT no Paraná. A iniciativa faz parte do programa Paraná Mais Verde. Além da recuperação de matas e ciliares, o IAT vai desenvolver uma série de outras ações durante esta semana para reforçar a importância da conscientização sobre o meio ambiente e o uso racional da água. O ano letivo já está no segundo mês. Passou o período de adaptação e logo, logo, começam as provas. Para evitar dificuldades relacionadas ao desempenho dos estudantes, é importante que a escola e os pais irresponsáveis estejam em sintonia. A Júlia está no oitavo ano do ensino fundamental. Apesar da dedicação nos estudos, uma dificuldade em particular incomodava, a matemática. Com o incentivo dos pais e professores, Júlia deixou de ter calafrios na hora de estudar matemática, uma rede de apoio que fez toda a diferença. Antes, quando eu tinha alguma dificuldade, eu confesso que eu tinha um pouco de vergonha de comentar para a professora, ou para os meus pais até, mas desde que comecei a notar onde eu tinha dificuldade e levar isso para alguém que podia me dar esse auxílio, eu consegui retomar e eu vejo que isso me ajudou bastante, porque é importante eu não deixar passar isso. A diretora e pedagoga desta escola aponta sobre a necessidade da rotina de estudo e do acompanhamento próximo pelos responsáveis para evitar problemas ao longo do ano. Desde a hora que essa criança vai dormir, é importante para que ela tenha um aprendizado significativo na parte da manhã. Então, por exemplo, se um aluno vai dormir duas, três horas da manhã assistindo filmes, jogando videogame, e tem que acordar às seis para entrar na escola às sete e meia, ele não vai estar aqui inteiro, 100%. Então, o aprendizado já começa aí, na disposição desse aluno. Outro algo que é extremamente importante é que o aluno tenha essa rotina quando ele chega em casa. Então, ele passa aqui na escola quatro horas, seja no período da manhã ou seja no período da tarde. Quando ele chega em casa, todo aquele conhecimento está dentro dele. Então, como que ele vai se apropriar disso, reforçando o que ele estudou na escola? Realizando as lições de casa, os trabalhos propostos pelos professores. A relação da família com a escola deve começar bem antes das crianças e jovens apresentarem problemas acadêmicos ou de comportamento. Envolver os pais e criar conexões entre a escola e a casa do estudante são alguns dos primeiros passos para criar um ambiente propício para o ensino e a aprendizagem. O pai, a mãe, os professores, nós estamos todos aqui para ajudar, mas que ele seja protagonista dessa organização, desse estudo, cada vez mais cedo. No próximo bloco, começa a vacinação contra a Moking Pox em Curitiba. E agora, com o friozinho que começa a aparecer no outono, saiba como cuidar da imunidade daqui a pouquinho. Começou hoje a vacinação contra a Moking Pox para a população considerada mais vulnerável aqui em Curitiba. A imunização vai seguir as indicações feitas pelo Ministério da Saúde, que enviou à capital 244 doses da vacina. O esquema vacinal contra a Moking Pox é em duas doses com intervalo de 28 dias. Não pode se vacinar quem estiver com a doença ou apresentar alguma lesão suspeita. Manhãs frias, tardes mais quentes, essa grande variação de temperatura traz um grande desafio, manter a imunidade alta para prevenir doenças. A repórter Flávia Torres traz algumas dicas para garantir a saúde nessa época do ano. Com a chegada do outono, é importante cuidar da imunidade. A mudança de temperatura normalmente aumenta as doenças respiratórias. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o doutor Alcides, que é diretor do Centro de Epidemiologia. Doutor, o que podemos fazer para aumentar a imunidade? No momento em que as doenças do outono surgem, é importante que as pessoas tomem alguns cuidados. Nós sabemos que há uma variação da temperatura, da umidade do ar, favorecendo a várias doenças. As principais delas são as doenças respiratórias. E para que se aumente a imunidade, é importante que as pessoas façam uma boa hidratação, tomem bastante líquido, façam alimentação regular, com horário periódico, não fiquem sem comer, comam regularmente e, ao mesmo tempo, façam atividade física, tenham um bom sono, favorecendo, assim, o cuidado com o nosso próprio corpo. É a melhor forma de prevenir as doenças respiratórias. Neste momento, a gente observa que poderão surgir a gripe, os resfriados, infecção de ouvido, de garganta, e as pessoas deverão evitá-las, seja com vacina para algumas doenças, como a gripe, o cuidado com o ambiente, como, por exemplo, o arejamento, abrir as janelas, limpar bem as mãos. Cuidados que nós aprendemos com a COVID deverão continuar sendo utilizados. Doutor, pessoas com doenças respiratórias estão mais vulneráveis? Sim, aquelas pessoas que têm uma doença crônica, que têm doença respiratória, estão mais sujeitas ao comprometimento e agravamento de qualquer quadro infeccioso, levando ao internamento e morte. Então, se a pessoa tem diabetes, hipertensão, obesidade, fatores em que possam piorar uma doença respiratória, é importante que tenham cuidado a mais. não deixe de tratar a doença de origem, seu diabetes toma o seu remédio, se a pressão também, e tenham um bom hábito de vida, vida saudável. Doutor, quais são os alimentos essenciais para esse período? É importante, as frutas cítricas, laranja, tangerina, as frutas frescas em geral, legumes e verduras, porque isso são substâncias que protegem o nosso organismo, os cereais, e uma boa, sempre uma boa hidratação, muito líquido neste período. Muito obrigada pelas informações, fique atento com a mudança de clima nesse período para cuidar da sua imunidade. De Curitiba, Flávia Torres. E agora vamos então à previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira deve ser mais um dia de bastante calor no estado. Vamos dar uma olhadinha como é que está então o nosso mapa. Amanhã o destaque vai ser de novo o sol que predomina em todas as regiões paranaenses. No oeste e no norte deve fazer calor de mais de 30 graus na quinta-feira. Não se descarta alguma chuva, principalmente durante o período da tarde, mas essa chuva vai ser bastante rápida e bem localizada. Vamos dar uma olhadinha então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do nosso estado. Marechal Cândido Rondon, mínima 22, a máxima chega a 32 graus. São Mateus do Sul, mínima 19, máxima 27. E em Paissandu, mínima 20, máxima 31 graus amanhã. Em Baú, mínima 17, a máxima chega a 28 graus. Marmeleiro, mínima 18, máxima 29. E aqui em Curitiba, mínima de 18. E a máxima deve chegar a 26 graus amanhã. No próximo bloco, Universidade Estadual de Londrina lança a campanha contra o racismo. E o Brasil cai no ranking da felicidade da ONU. A gente volta já. A Universidade Estadual de Londrina lançou a campanha UEL na luta contra o racismo. O evento foi ontem à noite com apresentações culturais, debates e assinatura de uma carta de compromisso antirracista. Uma árvore foi plantada para simbolizar as ações conjuntas dos vários setores da instituição na luta contra o racismo. Em seguida, uma carta de compromisso com a luta antirracista foi assinada por representantes de setores da UEL, movimentos sociais, Ministério Público, Prefeitura de Londrina e Sociedade Civil. A carta, intitulada Pacto UEL na luta contra o racismo, foi lida pela professora da UEL, Angela Lima, e pelas pesquisadoras Gilza Caingang e Beatriz Batista. Continuamos unidas e unidos no compromisso da UEL na luta antirracista. O lançamento da campanha UEL na luta contra o racismo, nesta terça-feira, não foi por acaso. 21 de março é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, proclamado pela ONU em referência ao episódio conhecido como o Massacre de Sheperville, ocorrido na África do Sul em 1960. O lançamento da campanha terminou com uma mesa sobre os aspectos jurídicos e políticos da luta antirracista no Brasil. A partir dessa campanha, várias ações serão desenvolvidas ao longo dos próximos anos. Ações de formação, ações que buscam fortalecer a permanência dos estudantes na universidade, fortalecer os canais de denúncia, são todas ações importantes. E um dos nossos principais objetivos é envolver a universidade como um todo. Durante o evento, o vice-reitor da UEL, o professor Ayrton Petris, enfatizou que a UEL é uma universidade de vanguarda quando o assunto é a luta antirracista. E relembrou que a universidade foi uma das pioneiras no Brasil na política de cotas. É importante destacar que hoje é um dia de falar da UEL, de reiterar o papel que a UEL sempre teve e a preocupação que a gente teve. Ao longo da nossa história, a questão das cotas, a forma como a gente foi fazendo os processos de inclusão, as nossas ações afirmativas de um modo geral. Então, acho que hoje é um dia de indicar a luta, mas também de muita felicidade de saber que estamos nos organizando, estamos puxando uma discussão que é fundamental para a história de Londrina, que é fundamental para a sociedade brasileira e que é fundamental para a própria UEL. Um relatório mundial divulgado pela ONU mostrou que o Brasil está longe de ser um dos países mais felizes do mundo. O país caiu 11 posições em relação ao último estudo e agora ocupa o 49º lugar. No topo da lista estão Finlândia, Dinamarca e Islândia. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a palestrante Daniela Kirsten. Oi, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Conta para a gente quais foram os critérios dessa pesquisa. Então, a pesquisa trouxe essa questão cultural, planejamento, a questão até de ecossistema, onde a pessoa está inserida ali, questão de descanso. Então, foram esses critérios. Agora, a gente viu que no topo estão os países mais desenvolvidos. Que relação tem, então, a situação social, econômica dos países em relação à felicidade? Tudo interfere. Então, se a gente começar a pontuar essa qualidade de vida, esse planejamento, a questão ali do contágio social, aonde as pessoas estão inseridas, a questão de um planejamento até da estrutura da cidade, do país, então, acaba interferindo na qualidade de vida. E aí, consequentemente, na felicidade. Exatamente, exatamente. Agora, a gente vive num mundo que está mais individualizado. As pessoas estão mais individualistas, mais egoístas, né? Sim. O coletivo, segundo a pesquisa, também tem uma influência direta aí na felicidade? Sim. O que acontece? Quando as pessoas acabam buscando fora do que dentro, elas acabam se afastando dessa questão da felicidade. Então, a gente olha para um cenário onde as pessoas não querem estar num meio social que vai agregar, que vai desenvolver. Então, elas acabam olhando só para dentro de si e acabam se afastando dessa questão do relacionamento, do se relacionar. E então, o que a gente podia dizer para as pessoas, né? O que a gente, enquanto indivíduo, pode tentar fazer para melhorar a felicidade? Na verdade, o que acontece? O ser humano, ele espera ter para ser. Então, quando eu busco o autoconhecimento, quando eu entendo que eu preciso alinhar as minhas emoções, trazer um planejamento financeiro, um planejamento conjugal na saúde, eu começo a criar várias experiências positivas para que eu traga esse lado mais emocional, né? Trazendo a felicidade como um ponto emocional realmente. Não esperar ter para ser. Ok, então, muito obrigada a ver pela participação aqui com a gente. Muito obrigada. E hoje o Paraná em Pauta fica por aqui. Você também pode acompanhar o nosso jornal ao vivo no canal da TV no YouTube. E siga as nossas redes sociais. Lá tem os bastidores, você pode dar sugestões e muito mais. Amanhã a gente se vê às seis e meia da tarde. Uma boa noite e fiquem bem. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho